Amarro o chan, segura o chan Você sabe assim? Vai! Amarro o chan, segura o chan Menina, vamos para a trebala Amarro o chan, número um Vai! Segura Segura o chan, amarro o chan Olha, que trabalho de braço! Incrível! Arrasou! Eu gostei O trabalho de braço foi incrível, foi assim Entendeu? Alucumou Cobrou e chan, chan, chan Entendeu? Na aula de jazz A gente aprendiz Gira minha canção, né? Vamos ao chan da rebeta Segura o chan Amarro o chan Segura o chan Olha, olha Sentou Esse chan que ela fez Se não for, baixa o pico, ó Ai, meu joelho Tô com um negócio no joelho, vai! O chan, número três Chan Amarro o chan Segura o chan Meu Deus, o que é isso? Segura o chan Amarro o chan Ele tem um trabalho de pé muito bom, vocês viram? É uma coisa muito difícil